Desde o início do ano, o preço da rouba do boi, segundo dados do Departamento de Economia Rural, Deral, da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, caiu de R$ 270,00 em média para R$ 215,00 preço desta semana. De acordo com o gerente da cooperativa de carnes, nove carnes, em Pato Branco e Zonel Rosim, a queda se deve pelo excesso de oferta. Hoje, pelo que a gente tem visto no mercado, o excesso de oferta de mercadoria em relação ao consumo é que está fazendo puxar esse preço para baixo. Então, o produtor forçando entregar os animais faz com que os frigoríficos, para poder comprar esses animais, tenham que vender por menos. Consequentemente, vai pagando menos para o produtor também. Então, é uma sequência de fatos que faz com que esse preço baixe. A questão é mercado interno mesmo. Não houve queda nas exportações. Pelo que a gente vê falar, as exportações continuam ao mesmo ritmo, até em relação a toneladas ela aumentou, claro, com valor agregado menor, então em reais ele acaba ficando estável, mas em toneladas até aumentou. Mas é grande oferta mesmo nesse momento, aí pelo período que a gente teve de pecuária bom, os produtores aumentaram a produção e agora começou a sair essa produção. E o consumo interno não é capaz de suprir toda essa demanda, essa oferta. O Lírio Piva, que é pecuarista e supermercadista, constata a dificuldade na produção do gado. A situação também está bem atípica, complicada, porque o gado foi baixando de preço. Está totalmente desproporcional a situação também na agropecuária. Como supermercadista, ele aguarda diminuição na hora de comprar para repassar toda a queda para o consumidor. Ainda a população não está absorvendo tudo isso, porque os frigoríficos ainda não estão nos repassando, digamos, uma diminuição do preço conforme está baixando o preço da rouba. Tudo que a gente consegue regatear com o nosso fornecedor, que são os frigoríficos, a gente logicamente repassa ao consumidor, e tanto é pela situação atual e como pela crise financeira de todos. Eu não estou sentindo ainda, pelo menos na nossa loja aqui, um aumento significativo. As coisas continuam mais ou menos como estavam. Isonel alerta para o futuro. Com preços que não pagam os custos, os pecuaristas reduzem ou saem da atividade. Aquele que entrou esperando ganhar dinheiro com a atividade, viu que não vai dar, ele está saindo. E daqui a pouco vai ser o efeito contrário, vai ter uma pouca oferta e aquele que vai querer consumir carne vai ter que pagar um preço bem alto por isso. Então isso é a sazonalidade de mercado, porque a pecuária hoje, o que você gasta para produzir um quilo, o mercado não está pagando por ele. Então faz com que o produtor desista.